Tanto viciada na pegada do novinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Eu não vou parar, não, não, não vou parar Vou continuar com pau na boca Eu chupo, chupo até gozar Não, não, não vou parar Não, não, não vou parar Não despediça a tua porra Eu chupo, chupo até gozar Eu não vou parar, não, não, não vou parar Vou continuar com pau na boca Eu chupo, chupo até gozar Não, não, não vou parar Não, não vou parar Não despediça a tua porra Eu chupo, chupo até gozar Vai tu vai chupar Vai tu vai chupar Vai tu vai chupar O David se apaixona Vai tu vai chupar Vai, vai, tu vai chupar Vai, vai, tu vai chupar O da VC e apaixona Vai, 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 tu vai chupar Vai, vai, tu vai chupar Vai, vai, tu vai chupar O da VC e apaixona Vai, vai Da vida VC, porra Nós produzimos e canta Tenta copiar